E aí galera, beleza? Vamos ver essa aulinha aqui que é a pré-montagem do virabrequim, tá? Essa tá de cabo a rabo, sem cortes, tá bom? Vamos lá, aí tá o bloco preparadinho, limpo, no alojamento das bronzinas, certo? Isso daí é instalando a bronzina no alojamento delas no bloco. Você vê que a furação pra passagem do óleo fica do lado do bloco, tá? Tá aí a outra, que é a bronzina registro. Ela é um pouquinho mais difícil de entrar. Qualquer coisinha, martelinho de fibra, fotózinho até alinhar as bordas com o bloco. Tá ali o furo de passagem do óleo. Tem alguns jogos de bronzina que os dois lados são furados. Esse não é o caso. Você vê que essas outras bronzinas, elas não têm o furo. Então tem que prestar atenção pra não montar errado, senão o fundo virabrequim, tá? Agora nós vamos inserir a bronzina nas capas de mancal, mesmo procedimento. Aquela outra do registro, aí lá é um pouquinho mais difícil, tá aí ela. Cortou a câmera, mas vamos lá. Ela é mais difícil de entrar. Se não entrar na mão, aqui vale também o martelinho de fibra. Aí, foi o caso. Totózinho até alinhar a borda da bronzina com a borda da capa de mancal, tá certo? Agora que a gente tá com todas as bronzinas instaladas no bloco, olha lá, furação de passagem de óleo. A gente faz o quê? Lubrifica com óleo de montagem. Nesse caso aí é o Castrol GTX 2050. É o mesmo óleo que eu uso no motor, tá? Lubrifica elas com óleo. Por quê? Porque a gente vai pôr o virabrequim aí agora, né? Então tem que ter óleo pra ele deslizar. Óleo nunca é demais na montagem, tá? Pode colocar sem dó. E não tem problema. Vocês vão ver que durante a montagem a gente usa bastante óleo. Coloca o vira com cuidado. É um pouquinho pesado. E evita de girar ele nesse ponto, que às vezes a bronzina gira junto. Tá certo? Agora nós lubrificamos o mancal no virabrequim. Morrente. Com óleo também. Por quê? Porque vai vir a capa de mancal em cima. E ele tem que tá lubrificado. Isso mesmo. Coloca aí o óleo à vontade. Aí vem com a capa do mancal. Essa é a número 1. Tá a seta ali indicando pra frente. Isso você já viu no curso. Ali nosso número 1 e a seta indicando pra frente. Não tem como montar errado. E não pode inverter porque eles foram alinhados nessa posição, certo? Você viu que nós colocamos óleo na rosca do parafuso. Mesmo óleo de montagem. Rosqueia ele com o dedo. Ele vai dar aquela alinhada na capa de mancal. Aí vem com o martelinho de fibra. E dá um totózinho na capa de mancal. Pra quê? Pra ela entrar ali no registro. Viu como ela entrou ali no registro? Aí encosta no dedo mesmo. E faz a mesma coisa nas outras capas de mancal. Aí você pode estar perguntando. Luciano, mas por que tem que fazer duas instalações? A pré-instalação e a instalação final. É simples. Enquanto isso, estamos instalando ali a capa número 2. Nós fazemos isso por quê? Porque se tiver algum probleminha de ajuste no virabrequim, pode ser que ocorra, muito difícil, mas pode ser que ocorra, você não instalou o retentor ainda. Porque às vezes quando você vai fazer o teste no virabrequim com o retentor no lugar, aí você tem que desinstalar o retentor. E nessa pode estragar uma das duas meia-luas. Entendeu? É por isso que a gente faz a pré-instalação sem o retentor. Vê se tá tudo certinho. Tá tudo certo? Tá. Aí faz a instalação definitiva com o retentor. Que é o outro vídeo que vocês vão ver depois. Mesma coisa aí na capa 3. Olha o numerão 3 ali. Vê a seta apontando pra frente. É só ir passo a passo. Prestar atenção. Não tem o que errar. Mecânica não é dom, é método, tá? Eu sempre falo isso. Lubrificou o parafusinho. Bosqueou um pouquinho ali na mão. Dá o totózinho com o martelo. Encosta eles na mão. E assim por diante. É lógico, se for o parafuso arpe ou prisioneiro, tem que utilizar a graxa que vem com eles, tá? Não é óleo de montagem, ok? Isso tá escrito na embalagem. A última ali, a última capa de mancal, ela é mais saradona. Mas o procedimento é o mesmo. Lubrifica o parafuso. Se for arpe, é outro tipo de lubrificação. E é outro torque também. No nosso caso é original. Então vamos lá. Lubrificou com óleo de montagem. Rosqueou na mão. Dá um totózinho ali na capa de mancal com um martelinho de fibra. Aí agora encaixou. E rosqueia com a mão. Bom, agora qual que é o próximo passo? Nós vamos torquear o virabrequim. No Ford, com esses parafusos originais, é 70 libras polegadas, certo? Desculpa, 70 libras pé. Tô com um polegada na cabeça hoje. 70 libras pé. Então como é que a gente faz? A primeira passagem, essa aí, a gente faz com 25. Toda a sequência de torque, o total eu divido por 3. A primeira foi 25, tá livrinho. A segunda, 50. E a terceira, que é essa que vocês estão vendo aí, 70. Tá? É a final. Aí depois dá um repasse. No último aperto, vocês vão ver dando repasse. É lógico, vocês já sabem fazer o método de apertar e verificar se o virabrequim não prendeu, certo? Como vocês já sabem, nós pulamos essa etapa aí. Nós estamos fazendo a instalação direta, ok? Vamos lá. 70 libras pé. Ó o virabrequim aí, instaladinho. E agora, o repasse final. Com 70 também. Um por um. Você vê que ele já logo estrala, né? Então é só esse repasse pra ver se não passou nenhum batido aí. Uma das partes mais importantes na montagem do motor é o torque correto das peças, certo? Tem gente que dispensa. Tem nem o que declarar sobre isso. Repassou? Tá aí o virabrequim, livrinho, pré-instalação concluída com êxito. Pode instalar definitivamente. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.